Hoje a aula do segundo ano, turma 1201, foi bastante animada. As crianças adoram música, então eu decidi unir o útil ao muito agradável. Como? Tocar música pop é muito bom, porque as crianças adoram as músicas mais modernas. E um dos grupos que as crianças adoram é o Kidz Bop. Então o que eu fiz? Eu toquei a música Havana, que é uma versão mais infantil do grupo Kidz Bop. Toquei duas, três vezes, enquanto as crianças viam e se divertiam. Quando terminou de mostrar a música e as crianças cantarem e dançarem, eu fiz perguntas de revisão de cores. Eu simplesmente perguntava, what color is this? Or what color is it? Apontava para uma determinada região da tela que eu fixei e as crianças respondiam as cores. What color is this? What color is this? Sweet What color is this? Brown And what color is this? What color is this? Blue And what color is this? Yellow Very good. Is it a boy or a girl? A boy, very good. What color is this? Brown Is it brown? No, I think it's gray. Gray What color is this? Black Black Very good. And this one. What color is this? White White Yes, it's white. Again, what color is this? Green What color is it? Green Excellent. Well done, guys. Então, é possível unir música moderna, música pop, para uma turma de segundo ano, onde as crianças têm sete anos, e trabalhar em inglês na música, sem precisar usar a lyrics, a letra da música. And how are you doing it? It's very similar. We will pass this.